Olá pessoal, meu nome é Ricardo Sena. Hoje eu quero falar com os fisioterapeutas sobre o material de DVD que lançamos há pouco tempo. Trata-se de dois DVDs de quiropraxia. O volume 1 contém todos os ajustes mais utilizados nos tratamentos da coluna vertebral e região sacrilega. O volume 2 apresenta todos os ajustes mais utilizados em extremidades. O DVD foi produzido em alta definição para melhor visualização das imagens. Os ajustes quiropráxicos foram filmados em dois ângulos, ou seja, com duas câmeras, sendo uma panorâmica e outra mostram os detalhes. Acredito ser um excelente material de estudos para o seu treinamento em quiropraxia. Para que você obtenha bom aproveitamento, o kit acompanha também uma apostila com descrição do passo a passo dos ajustes. Veja no vídeo demonstrativo como funciona. Você coloca o DVD no seu driver, clica na segunda linha, Ocorrerá a abertura dos menus. Aqui no exemplo, clicamos em coluna lombar. Como exemplo, o ajuste em lumbar hall inespecífico. A primeira imagem é a câmera panorâmica. Já a segunda imagem é a câmera que mostra os detalhes, numa visão lateral. Para a extremidade, você também coloca na segunda linha, A primeira imagem é a câmera panorâmica. Assim, aparece os menus onde você escolhe o ajuste desejado. No caso, escolhemos o quadril. Realizamos manobras de forma oscilatória que contemplam a ortopedia e a traumatologia. Você também pode usar o ajuste esquiropráctico em alta velocidade e baixa amplitude. Espero que vocês gostem. Bons estudos e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto